O Boletim Jornal da Peripê está de volta com mais informações. O governo do estado, em parceria com a Força-Tarefa Covid-19 da Universidade Federal de Sergipe, vai realizar testes para identificar o coronavírus nos rodoviários de Aracaju. A ideia é avaliar o grau de transmissão desse grupo de profissionais e principalmente os anticorpos após a vacina, já que a maior parte deles já recebeu imunizante. Quem traz mais detalhes é Lisandro Borges, coordenador da ação. Acompanhe. O objetivo dessa testagem é avaliar a circulação do vírus nessa população através da pesquisa dos anticorpos, tanto de fase aguda da doença como de recuperação, pois a população de motoristas e cobradores foi uma das mais afetadas no Brasil inteiro, pois nunca pararam, sempre continuaram a circular nos seus ônibus e aí, consequentemente, se infectaram muito mais. Então, essa testagem é de suma importância para nós verificarmos qual o grau de contaminação nessa população. Em segunda instância, vamos verificar nessa população qual é o nível dos anticorpos neutralizantes, pois todos eles já receberam a vacina. E vamos, então, verificar a eficácia da vacina nessa população testada. Luciana Góes para o Boletim de Ornaldo Peripê. Acompanhe. 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 Acompanhe.